Você sabe a diferença entre ética e moral? Ética é o olhar filosófico sobre as ações e costumes humanos, e não deve ser confundida como geralmente é com a moral. A moral é um código de conduta implícito, que toda sociedade organizada tem que ter para que seus habitantes possam viver bem. Geralmente faz parte de um código moral não matar ou não roubar. Mas e quando você precisa escolher entre matar ou ser morto? Ou quando você precisa roubar um pedaço de pão para não morrer de fome? São questões complexas como essas que a ética, enquanto área da filosofia, vai estudar. A ética é a problematização da moral. A moral, portanto, tenta dizer o que é certo e o que é errado, enquanto a ética vai questionar até onde tal conceito é certo ou errado. Um exemplo prático para diferenciar é o seguinte. Dois assassinos têm um código de confiança entre si. Um combinado de que não entregam um ao outro nem sob tortura. Um deles é pego, mas não diz o paradeiro ou a identidade de seu cúmplice. Nesse caso, ele está sendo imoral, pois é errado matar e acobertar mortes. E também é errado deixar que outras pessoas morram por não dizer onde está o outro assassino. Mas é uma atitude ética no caso. Não romper o trato e não dedurar seu companheiro. Então vamos lá. Obrigado.